Bom dia, bom dia meus amigos do canal, estamos aqui no Porto da Marinha Aqui ó, aqui é de onde saímos, a equipe pescadores em ação jangada Aqui é a embarcação Imperador Eu, o Caeca junto com a equipe pescadores em ação jangada Tá mostrando aqui pra vocês um pouco do nosso porto né Agora os meninos aqui vão estar, aqui é muita barreira das praias de cima, é bem mais complicado O pessoal que pergunta sobre aquele furo que fica no meio da embarcação Aqui é aquela tava que fica no furo no meio, a embarcação abulindo Se localiza aqui no meio da jangada Aqui ó Geraldo Barracão O gado da Romelito já tá em cima Quero agradecer a todos os inscritos aí do canal, pescadores em ação né O ano de 2023 aí, graças a Deus foi muita conquista né E deu sempre abençoando E o ano de 2024 galera, vamos lá ó Compartilhar os vídeos, se inscrever no canal né E sempre ativar o sininho de notificações Pra quando uma nova postagem você tá sabendo nosso conteúdo E muito obrigado a todos aí viu, não esqueça do like Feliz ano novo a todos vocês, mais saúde, prosperidade Que você alcance todos os objetivos Beleza? Tá bom, bora Obrigado a todos vocês, pelos lábios com a gente E agora vamos aqui O pessoal Valeu, valeu, valeu Aqui Que bom a facemar Vai 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 Tá muito peso pessoal, porque tem um motor, tem uma caixa ali ó Vai Vai Terra os pés hein, terra os pés Terra os pés Três, seis, sete Aproximadamente uns dez homens aí Vai 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 A elicinha do motor O jangar deles O jangar deles agora usa esses motorezinha a diesel né oi pessoal oi e aí roberio o que você achou aí de botar essa força aí em plena onze horas da manhã de hoje, jangar de bem maneirinha eu pensava que ia passar o dia todo dia botando força aqui nessa jangada hoje nós botemos a romelita aí pra cima botamos a cobalt aí ainda botemos a xuxa ali pra cima ainda a xuxa tá ali pessoal ela bateram foi só na força de Deus nós botei tudo isso a bombinha a bombinha aí pessoal a sumida aí a dali de baixo pessoal não é brinquedo não viu é que tem que tomar o foguinho é que tá você tá braba dá um beijo pra minha filha aí linda Maria pra minha filha Vitória pra minha esposa Daniela e meu filho Vitor pra toda a galera que fica no canal prestador de ação jangada tamo junto e tá aqui a boa tá aqui a boa tá aqui a boa bruta tá aí a boa pessoal jangadinha romelita abençoado de Deus um abraço um abraço pro seu Williams vale açaílande do Maranhão todos inscritos no canal aí pessoal é tanto da coisa na embarcação dessa em cima aqui ó tem um viveiro aqui ó tem um motor esse motor é bem pesado essa rabeto aí ó é aqui é o barril do óleo diesel aqui é na base da força pessoal é manual pessoal toma água agora vamos refrescar vamos refrescar chegou o suco águazinha né que é pra hidratar né que o sol tá tá rápido veste fã tomar tomar água lacrada ó o sol de onze horas tá parecendo o sol de duas horas da tarde viu pessoal aqui é o Messi pessoal o Messi do Nordeste ó o Messi do Nordeste é só aqui no estado do Ceará que você encontra ele viu o sol de do Messi e aí Messi você já pegou muita mariquita hoje o Messi pescanou bora bora cuida aí o Messi carimbó dando a embarcação cobal aqui pessoal não tem negócio de máquina nem nada não a máquina aqui é os braços ó a máquina é só nós mesmo aí bora subida ó subida extrema aí ó é na força aí pessoal ó tem que encostar no rolo pra ir pra frente ó vai 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 tá direita aquela é pequena vai 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 tá legal botele tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom vai 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 tá uns puxando ó e outros lá empurrando a embarcação vai tá certo vai vai aí pessoal é minuciosamente minuciosamente devagar entendeu porque é a jogada é grande né muitos homens o rolo vai bem devagar é tudo na força braçal não tá certo que é pra ir de oça ali ó passar ali no meio das embarcação aí tem que ter essas madeiras aí que é pros rolos não atolarem aí vai essa tranca né vai o mastro cama de leme fugareiro fora as coisas que tem dentro pessoal aí ó aqui é dentro da embarcação ó tá um pouco bagunçada aí por conta que tá botando pra cima né pra organizar as coisas vai lavar vai pintar pra cima tá aqui eu quero tá saco da poita esse saco da poita aí pese em torno de uns cinquenta quilos ou mais ó quero tá agradecendo aí também aos nossos patrocinadores né é Agnelle Joias nossa amiga André esse compadeco e irmão Alexandre a galera da Totalnet é Preserve Camisaria nosso amigo Jason nosso amigão Davi Rodrigo, e todos os amigos aí que ainda não tô lembrado né, nosso amigo Alan Pires né, melhor pegador também de Moreira do Paridão, e todos os inscritos do canal, que Deus possa ver só cada um né, a galera lá do grupo, seu Cirino, seu Miqués, seu Messias, tamo junto. Agora eu só descanso, seu Messias né, seu Messias que é seu Messias. O que, por favor... ... ... Obrigado.